O que vou fazer se você me diz? Que vai partir e não é feliz E o meu carinho, a quem apertarei Pois todo o meu amor há muito lhe entreguei O que vou fazer se você se for? A minha vida perde o valor Vou ficar sozinha, chorando sem ninguém Mas este grande amor não doa mais ninguém Você sabe tão bem, querido O quanto eu vou sofrer Só em pensar no amor fingido Não posso o meu pranto conter Eu só amo você O que vou fazer tão sozinha assim? Eu sei que o mundo vai zombar de mim Vou viver tão triste A esperar você Mas este grande amor Comigo vai se mover Você sabe tão bem, querido O quanto eu vou sofrer Só em pensar no amor fingido Não posso o meu pranto conter Eu só amo você Eu sei que o meu pranto conter O que vou fazer tão sozinha assim? Eu sei que o mundo vai zombar de mim Eu sei que o mundo vai zombar de mim Eu sei que o mundo vai zombar de mim Vou viver tão triste Existe a esperar você, mas esse grande amor comigo vai te mover.